Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser, tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli. E hoje, jovens, é aquele dia que a gente tanto espera, né? É dia de conhecer mais jogos incríveis que 2020 promete. Aqui no canal a gente conheceu os jogos mais esperados do PlayStation 4 em 2020 e os jogos de mundo aberto também do próximo ano. Agora, hoje, galera, é dia da gente conhecer os 15 jogos RPG mais aguardados de 2020, hein, jovens? Então fica ligadão aí no vídeo porque só tem coisa chique de bonita, tá? Bora lá então, porque o vídeo só tá começando. Pra começar a lista estralando chicote, temos Diablo 4, que apesar de ser um game hack and slash, é também conhecido como um dos RPGs mais brilhantes já feitos na história dos games, hein, galera? Diablo 4 vai encontrar aí com três classes e também um mundo compartilhado semelhante ao MMO. O modo hardcore vai permanecer no game e Diablo não vai poder ser jogado offline, ou seja, o jogo vai exigir aí a conexão constante de internet. Apesar de não ter data definitiva de lançamento, esperamos muito que Diablo 4 chegue em 2020 no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC. Logo depois, pra deixar a lista com a chama ainda mais viva, é hora de falar de um dos RPGs mais aguardados de todos os tempos, galera. Final Fantasy VII Remake, que traz Cloud Strife, né, e as suas tentativas aí de impedir a megacorporação corrupta de Shein. A Square Enix finalmente decidiu presentear aí os fãs com essa obra-prima, que traz melhorias e mudanças como, por exemplo, aí, o jogo não será mais baseado em turnos na hora do combate. Final Fantasy VII será um jogo exclusivo no PlayStation 4 e promete sair no dia 3 de março de 2020 também. Oh, Aerith. O que você quer? Espera um minuto. Esses olhos. Dos mesmos criadores de Divinity Original Sin 2, Baldur's Gate é a próxima aventura oficial da venerável série Baldur's Gate. O mal antigo voltou no portão de Baldur e promete aí trucidar todos nós, hein, galera. O destino de Farron está em nossas mãos e, sozinho, cada um de nós precisa resistir a essa parada, mas é claro, né, juntos a gente pode superar tudo isso. Baseado no RPG de mesa de Dungeons & Dragons, apesar aí de pouquíssimas notícias sobre o jogo, o Baldur's Gate é um RPG jogado de forma exométrica, tá, e é extremamente amado pelos fãs da série. Esperamos ansiosos para que o game chegue também em 2020 e sair aí no Xbox One, no PlayStation 4, no PC e no Google Stadia. Com acesso antecipado para março de 2020, Mountain Blade Bannerlord é uma das grandes promessas do próximo ano também, galera. Acontecendo 210 anos antes do seu antecessor, Bannerlord traz um cenário inspirado no período de migração, sendo aí um RPG de ação com elementos de estratégia. O game também traz a premissa fundamental de jogabilidade igual aos jogos anteriores da série. Mountain Blade 2 Bannerlord é um game que também será exclusivo para PC e, como eu falei, galera, ele chega com acesso antecipado em março de 2020. Já faz um bom tempo desde que a gente não recebe o novo Tales. E a Bandai Nanko está totalmente focada em mudar isso no próximo ano também, com o Tales of Arise, que por sinal, é o próximo capítulo do game principal. Entre tecnologia avançada e inteligência medieval, os nossos heróis acabam aí viajando juntos em uma jornada grandiosa e frenética. Tales of Arise vai seguir a mesma mecânica do último jogo lançado em 2016 e, claro, né, galera, RPG e muita ação vão estar presentes no game. Tales of Arise também chega em 2020 no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC. Com promessa de ser ambientado na era viking, Assassin's Creed Ragnarok também é o jogo que pretende chegar em 2020. E, claro, né, galera, um game que cresceu absurdamente depois que decidiu aí tomar um rumo diferente como ser um RPG. Assassin's Creed Ragnarok vai contar com um mapa que vai ser dividido em vários reinos, e esses reinos vão abranger aí toda a Grã-Bretanha, a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia. O game promete também, galera, ter bastante, né, batalhas em larga escala e, pelo que parece, o modo cooperativo vai retornar na série e vai poder ser jogado em várias missões secundárias, além da exploração mundial do game. Combates navais e a nossa querida águia também prometem retornar no Ragnarok. Ah, mano, como eu tô ansioso pra essa obra-prima que, com certeza, vai chegar também no PlayStation 4, no Xbox One, no PC e no Google Stata no próximo ano. Bora lá torcer os dedos, hein, galera? A Inxile Entertainment conhece bem quando o assunto é RPG de qualidade, hein? Afinal de contas, o último Westland lançado foi um sucesso enorme que resultou entre os melhores jogos daquele ano. Dessa vez, em Westland 3, os jogadores vão explorar uma nova expansão fria, né, enquanto a gente controla o último membro restante de um renomado esquadrão Ragnarok. Os elementos de combate e a narrativa sombria da série traz de volta o elemento baseado em turnos. Westland 3 faz parte de um dos jogos bastante aguardados em 2020 e sai pra PlayStation 4, Xbox One e PC. Fortalecendo seu nome de forma consistente com The Witcher 3, a CD Projekt Red está mais preparada do que nunca quando o assunto é RPG em 2020. Uma experiência fantástica nos aguarda no Cyberpunk 2077 que, por sinal, galera, faz parte também dos melhores jogos de mundo aberto no próximo ano. Situado num futuro distante e em um mundo alimentado pelo crime e pela ganância, os jogadores vão controlar o personagem chamado V. E aqui a gente tá tentando ganhar a vida trabalhando a fim de aumentar aí os nossos créditos nas ruas e ter acesso aí aos maiores e mais bem pagos shows da cidade. Cyberpunk 2077 faz parte, né, daquelas pérolas de 2020 que a galera não aguenta mais esperar. E o game chega no PlayStation 4, no PC e no Xbox One no dia 16 de abril de 2020. E sim, galera, a empresa também confirmou que tá trabalhando no Cyberpunk 2077 para ser projetado para a próxima geração de consoles. 2020 será o ano de Assassin's Creed Ragnarok, como a gente pôde ver, né? E também vai ser o ano de Gods and Monsters, um RPG muito hypado que, por sinal, também faz parte dos mesmos criadores de Assassin's Creed Odyssey. Situado na Ilha dos Abençoados, a gente vai entrar em combate com criaturas mitológicas insanas e o tão temido Tifão, que é um monstro mortífero da mitologia grega presente no game. Gods and Monsters promete chegar em fevereiro de 2020 também para Xbox One, PlayStation 4 e PC também. Agora é hora de falar de um RPG feito por apenas uma pessoa. é isso mesmo que você ouviu, tá? Lost Soul Inside é um game que tem chamado a atenção de uma forma tão grande, galera, que a própria Sony entrou em contato com o desenvolvedor e começou a apoiar o seu projeto. O desenvolvedor disse que em 10 anos, né, ele poderia terminar esse jogo, mas com o apoio da Sony e com uma equipe, ele disse que o game vai levar bem menos do que isso para ficar pronto. O considerável Devil May Cry chinês tem um potencial enorme, galera, e traz combates insanos contra monstrengos enormes também e o Lost Soul Inside promete chegar em 2020 e até onde sabemos, o game será exclusivo para a PlayStation 4. Afinal de contas, é a Sony que está por trás de tudo isso. Como assunto é RPG bastante aguardado em 2020, galera, Werewolf the Apocalypse Earthblood é um RPG de ação jogado em terceira pessoa. Aqui o personagem é praticamente um metamorfo, onde ele pode assumir formas de lobo, humano ou também lobisomem. O legal, galera, é que cada forma tem a sua própria mecânica de jogo. Por exemplo, se você quer algo mais stealth, espionagem, ou até mesmo facilidade na hora de passar por algumas passagens estreitas, o forma de lobo é a melhor, tá? A forma humana é usada para interações, como usar máquinas e conversar com pessoas, e a forma de lobisomem é usada para combate. O jogador também vai ter acesso a poderes sobrenaturais extraídos da natureza, e é o seguinte, galera, Werewolf the Apocalypse Earthblood chega no PlayStation 4, no Xbox One e no PC em 2020 também, e promete usar o motor gráfico Unreal Engine 4. Com praticamente nada de atualizações, Elden Ring, sem dúvidas, é uma pérola que também promete chegar em 2020, que, claro, né, a gente tá muito ansioso, galera. Desenvolvido pela From Software e publicado pela Bandai Namco, o game traz uma parceria implacável de Hidetaka Miyazaki e RR Martin. Grandes lendas aí, né, na produção de conteúdos medievais e histórias de fantasia brilhantes. Uma coisa muito interessante, galera, é que o game foi divulgado recentemente, né, é um novo trailer da Game Awards que mostra que a gente pode ver novidades sobre Elden Ring no evento. Então, jovens, nossa, eu já tô contando os dias. Elden Ring é um game que promete chegar no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC também, e tomara que chegue ainda em 2020, tá, galera? Pelo que a gente sabe, ele vai chegar no final do próximo ano. Já faz um bom tempo desde que o Ancient Infinity Helm vem causando aí um hype monstruoso de pré-lançamento. E agora que esse MMORPG tá perto de ser, né, oficialmente anunciado, a gente tá ansioso pra também poder apreciar essa maravilha. Um dos maiores destaques que o jogo tem mostrado, galera, são os combates aéreos. Entretanto, vai ter uma boa quantidade de ação em terra também. Com elementos de estratégia e defesa, né, de reinos, Ancient Infinity Realm, promete ser um RPG complexo e extremamente promissor que tem também elementos de construção e sobrevivência, tá? Olha que legal, galera. O game promete chegar exclusivamente no PC em 2020. Eu nunca tive tão ansioso por uma nova entrada de Dragon Ball como eu tô com o Kakarot. Considerado aí um RPG de ação de mundo aberto, né, O game tem elementos bastante parecidos com a série Tenkaichi 3 que, por sinal, na minha opinião, foi um dos melhores jogos da franquia. Além de batalhas épicas, a gente vai poder também pescar, comer e treinar com o Goku, com o Vegeta e tantos outros personagens. À medida que a história avança aqui no Dragon Ball, galera, a gente vai poder também criar laços fortes com outros personagens do universo do game. Dragon Ball Kakarot é extremamente extraordinário e aquilo que sempre pedimos, né, em todos esses anos. E que também chega no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC no dia 17 de janeiro do próximo ano. Apesar de ser um game bastante popular, ele demorou pra ser revelado uma sequência, hein, galera? Vampire The Masquerade Bloodlines 2 chega aí num período no mundo político dos vampiros. Uma grande guerra tá acontecendo entre as facções de Seattle e você acaba no meio de tudo isso. Em Bloodlines 2 existe uma série de opções que vão ser aí disponibilizadas pro jogador na medida que ele progredir na história pra descobrir o que que tá causando essa guerra. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 é um game que chega também no PC, no PlayStation 4 e no Xbox One em 2020. Então é isso, jovens, eu espero que vocês tenham curtido essa lista bastante da hora e com muita diversidade em RPG, hein. Tiramos então a prova de que RPG da hora não vai faltar em 2020. E é lógico, a gente também deve lembrar que 2020 vai trazer jogos, né, RPG, como Minecraft Dungeons, Starfield e The Elder Scrolls 6 que também são jogos aí, né, que podem chegar no final de 2020 também que a gente tá muito ansioso e claro, também não esquecer de Horizon Zero Dawn 2 e Bloodborne 2 que são jogos que também pode chegar no próximo ano e que a gente tá bastante esperançoso que chegue. Enfim, galera, se vocês tiverem alguma recomendação de RPG top, já deixa aí nos comentários pra gente ficar antenado e por dentro das novidades que por sinal vão vir de tonelada no próximo ano. Se gostou do vídeo, não esquece do like grandioso e já se inscreve aqui no canal pra você fazer parte da família SPL, pois é, jovem. E se você ativar o sininho, isso vai ser melhor ainda, sabe por quê? Que aí você vai ficar antenado sobre todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e uma semana abençoada e produtiva pra cada um de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho